Eu voei, viado! Voltei, voltei, to aqui, to aqui! Lá vem, lá vem, vim! Lá vem, lá vem, lá vem! Ai meu Deus! Ah, tomei! Ah, tomei! Ah, ele tá chegando! Ai meu Deus! Moleque, você viu isso? Você viu isso? Moleque! Moleque! Eu tenho que deixar disso, calma aí! Eu tenho que deixar disso! Moleque! Tchau! 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 Tchau!